Oi gente linda! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um lindo porta-retrato de Flamingo. Se vocês querem aprender, vem comigo! Pra começar, você vai pegar um CD, um CD velho que você tem, e vai encapar ele com EVA. E ele vai ficar dessa forma aqui, porque ele vai ser a nossa base do nosso porta-retrato. Eu fiz um desenho do Flamingo, passei para um EVA, cortei, e agora eu vou colar ele num outro EVA. E ele vai ficar assim, gente, em duas camadas, tá? Pra ele ficar durinho. E com o outro EVA eu fiz a asinha do Flamingo, e eu vou colar aqui. Agora eu peguei um palito de churrasco, cortei a pontinha, medi aqui atrás, e vou colar atrás do porta-retrato pra ele poder ficar durinho. Agora, gente, você vai pegar um pedacinho de EVA pequenininho, com 5cm, vai passar cola aqui na pontinha, e vai enrolar ele, conforme eu tô fazendo no vídeo. Depois de pronto, é só colar atrás do Flamingo. E depois vamos colar o Flamingo no CD. E ficou assim depois de colado, gente, bem direitinho. Agora eu peguei 6 pedacinhos de EVA de 2cm por 3,5cm, e vou colar 3 em 3. Aí agora eu vou colar ele aqui em cima do CD. Mas eu vou colar dessa forma, eu vou colar um primeiro, e depois eu vou colar o outro. Por quê? Nesse meiozinho, tem que ficar um espacinho pra colocar a foto. Depois eu vou colar, eu vou pegar uma caneta permanente, e vou fazer o olhinho do nosso Flamingo. E tá aí, gente, prontinho o nosso porta-retrato de Flamingo. Eu vou colocar a foto aqui pra vocês verem como é que fica. E fica desse jeitinho, gente, super lindo. Você pode decorar, colocar na sua sala, botar no quarto, na sua estante, e fica bem legal. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe em suas redes sociais. Fiquem com Deus, beijoca, tchau, tchau.